Quando uma mulher decide curar-se, ela se transforma numa obra de amor e compaixão, já que não se torna saudável somente a si próprio, mas também a toda a sua linhagem. Gosto muito dessa frase do Bert Hennig porque ela inspirou a escolha da Rede Pochinho em trabalhar em prol das mulheres. A mulher é multiplicadora, além de ser um universo bem mais complexo. Meu nome é Júlia, sou psicóloga e fundadora da ONG Rede Pochinho de Saúde. Como toda carioca, eu sempre convivi com essa desigualdade social que a gente tem muito clara aqui na nossa cidade. E quando eu me formei, eu percebi que eu poderia usar minha faculdade, minha profissão, para ajudar pessoas que não tinham acesso a esse tipo de tratamento. A comunidade do Cantagalo, o Bavão Bavãozinho, é uma comunidade que ficava próxima da minha casa. Eu nunca tinha subido nela e um dia eu me senti tocada e resolvi subir. E conheci o Bezerra, que é o presidente da Associação de Moradores. E ele me falou que eles tinham uma demanda enorme na área de saúde, porque não existia nenhum tipo de serviço nessa área dentro do território. E foi então que eu mobilizei a minha rede de amigos, conversei com pessoas que trabalhavam na área da saúde, e convidei para fazerem também esse trabalho voluntário dentro da comunidade. O Bezerra cedeu uma casa que estava abandonada, e a gente fez uma campanha na internet para arrecadar os móveis, arrecadar o material clínico. E em 2010 a gente inaugurou a Rede Pochinho de Saúde. Então, eram uma casa, amigos que acreditavam nesse projeto, e muita vontade de ajudar, de fazer pelo outro. Eu estava com muita dor na coluna, nos braços, porque eu tenho os dois braços quebrados, e estou fazendo maçoterapia com o doutor Vitor. Melhorou muito a minha qualidade de vida, a questão até de sono, né, de eu dormir melhor. E aqui para a comunidade, para a gente, está sendo muito bom, muito bom mesmo. O trabalho de todas, de todos, né. E a gente espera que continue nos ajudando. Uma coisa que é muito importante, o trabalho voluntário que eles fazem para a gente. Já atendemos mais de 1.600 mulheres, totalizando mais de 10 mil atendimentos. Muitos desses serviços, eles não são oferecidos na rede pública de saúde. Então, esse fator, aliado à ideia de um atendimento holístico e humanizado, fizeram com que a comunidade acreditasse no trabalho da equipe, e tornasse o Pochinho respeitado e um local de referência dentro da comunidade. Como a equipe multidisciplinar, o Pochinho oferece serviços que seriam inacessíveis a muitas pessoas da comunidade, como psicologia, reiki, terapia floral, fisioterapia, nutrição, acupuntura, clínica médica, maçoterapia e gastro. Trazer de volta a vontade de viver essas mulheres que chegam com dores físicas, com dores na alma, e você conseguir transformar isso tudo num sorriso, é muito gratificante. E isso me motiva a continuar trabalhando, me motiva a continuar tentando, apesar de todas as dificuldades que a gente tem, que a gente sabe que é um trabalho voluntário, mas isso não me desanima. Me dá mais forças para poder continuar tentando e lutando por uma qualidade de vida melhor para essas pessoas, para essas mulheres, para as adolescentes, enfim, para todos os pacientes que nós recebemos aqui de braços abertos. Isso é sempre uma troca, uma troca de cada mulher que entra aqui, de cada história que a gente ouve, e isso é sempre um grande crescimento. Eu sou muito grata a todos esses profissionais que saem dessas casas todos os dias para prestar um trabalho voluntário. realmente eu fui acolhida aqui durante sete meses e se não existisse a Rede Postinho, eu não sei o que seria da minha vida, porque eu não poderia pagar por esse tratamento. Eu não estava podendo pagar onde eu morava, para comer, como que eu poderia pagar por esse atendimento? Eu não poderia e eu tive realmente, além de ser recebida com muito carinho, realmente são profissionais muito bons, incapacitados, amorosos, e foi muito lindo isso, depois de tanto tempo sozinha, sem ter família, sem ter amigos, chegar aqui e encontrar uma casa cheia de pessoas, como eu falei, amorosas, recebendo de braços abertos, se dedicando ao meu problema, à minha situação, me passando confiança, foi muito importante para mim. Eu tenho muitos sonhos, assim, para o postinho. Eu quero muito que a gente seja autossustentável, que a gente possa remunerar os nossos profissionais, que hoje trabalham 100% de forma voluntária, que a gente apresente para o mundo o nosso modelo de formação de rede colaborativa, e principalmente que a gente possa multiplicar e diversificar os atendimentos para essas mulheres, que são o grande motivo da gente estar aqui, da gente existir. O futuro é agora. Participe, doe. A rede é maior quando é mais solidária.